Salve, salve galerinha BR, eu sou o Casco do Pescador do canal Namete D, sejam todos bem-vindos ao canal, na videoaula de hoje vim trazer para vocês um projetinho legal, que tenho certeza que a maioria das pessoas irão gostar, que é um projeto de bloqueador de sinal Bluetooth, tem pessoas que chamam de Bluetooth, mas o nome correto é Bluetooth, eu recebi encomendas desse bloqueador, então o maior problema dos meus clientes é som alto, pessoas que enviam músicas a partir do celular do smartphone, via Bluetooth para um rádio, um som forte, isso atrapalha, também junto no mesmo equipamento, às vezes me pedem o bloqueador de Bluetooth e o bloqueador de Wi-Fi, para estar bloqueando o acesso à pessoa, a Wi-Fi e estar enviando música para o dispositivo, que vai emitir o som alto, eu sempre recomendo você alertar as autoridades contra som alto, porque é proibido, acho que em todo o Brasil, e tem cidades que possuem leis específicas também, que é perturbação nesse sossego alheio, então esse projetinho bacana, como eu já trouxe em outros vídeos, ele consiste em nada mais é do que um bloqueador normal, pode ser para FM, para GSM, 3G, 4G, para AM também, para Bluetooth e para Wi-Fi também, a única diferença é a frequência de atuação desse aparelho, por exemplo, o CINE555, ele vai ser utilizado para bloquear qualquer tipo de frequência, ele vai então enviar uma frequência baixa, que vai ser amplificada pelo transistor de saída, e para termos então bloqueio de Bluetooth, devemos ter um transistor de saída e uma elevação da frequência quase perto de 2.4 GHz, para bloqueio de Wi-Fi também é a mesma coisa, vamos lá então começar a soldagem do meu CINE integrado, vou tirar ele aqui do lado, só vou soldar as trilhas aqui que, que falta ser soldado aqui, vamos lá então, vou aproximar aqui e iniciar a soldagem, muitas pessoas também evitam chamar a polícia para não ficar queimada com o vizinho, mas eu já vou adiantar para vocês, o vizinho que não tem respeito, ele não merece respeito também, ele merece aí se entender com as autoridades, mas tem muitas pessoas que preferem, então está gastando dinheiro comprando um bloqueador do que chamando as autoridades, então se você tem problema parecido assim, esse vídeo aí serve para você, só lembrando aí que você pode ter um pouco de dificuldade aí para regulagem, porque requer conhecimento, e pode ser que você não consiga uma regulagem desse dispositivo aí, se você não tiver equipamentos para regulagem, eu vou soldar o CINE 555, daí eu vou estar falando do PNOT dele um pouco para vocês, outro detalhe eu vou estar deixando disponível para download esse projeto no esqueminha eletrônico aí com as alterações no link abaixo do vídeo, é só você entrar aí e fazer download, você que já tem um pouco de conhecimento, você vai conseguir desenvolver em uma boa, beleza, o CINE está soldado, na hora de fazer o layout e a trilha aí você também cuidado para estar desenvolvendo bem, perfeito, o mais perfeito possível, então a parte da trilha da frente é essa de cima, aqui entra o GND e aqui entra o B+, B- e B+, então eu vou dar um foco aqui para vocês, o datasheet do nosso CINE integrado NE555, ele começa da esquerda para a direita, de cima para baixo e de baixo para cima, então começa o número 1, número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, sabendo disso aí é fácil de você estar soldando, veja como que ficou a solda aqui, esse outro lado também, o número 5 aqui você não utiliza nesse projeto, você vai pagar em torno de 4 reais nesse aí, dependendo da loja de eletrônica, tem lugares que você não consegue, então passa aí para a soldagem dos componentes, vamos iniciar a soldagem aqui do nosso primeiro resistor, que vai do pino 6 ao 7, no layout, no projetinho que eu vou deixar para vocês lá, é fácil você estar vendo, vai um resistor de 82K, mas eu estou colocando um aqui bem próximo de 75K, que vai servir também em uma boa, de longe aí na câmera até parece 10K, mas é 75K, marrom, verde e laranja, quer dizer, roxo, verde e laranja, o R2 vai ser de 6K8, 6K8 é azul, cinza e vermelho, esse projetinho aqui então vai te dar um pouco mais de sossego, eu sei que tem problemas aí, um som alto, o problema é se a pessoa usa pendrive aí, daí não vai ter muito o que fazer, mas se ela usa bluetooth, a solução está aqui então, ele bloqueia envio de dados, para fone e bluetooth também, no R3 que vai de positivo até a base do transistor, eu vou colocar um outro resistor aqui também, de 5K, para ter uma realimentação um pouco mais forte, aqui também, o R4 pode ser de 100 até 220R, que vai de emissor até IGND, o R5 vai ser de 5K6, vou colocar de 4K7, o último resistor vai ser de 1K, de GND até o LED, até o K todo do LED, vamos colocar então, o primeiro capacitor cerâmico, que vai do número 2 ao número 1, que é de 3.3 pf, vamos soldar a primeira bobina, aqui então, eu fiz uma alteração, vai ser de 2 espiras, a bobina L1, a bobina L2 vai ser de 3 espiras, já vamos soldar o capacitor que vai na antena, vou colocar um capacitor aqui, de 500 pf, número 1 até a base do transistor, podemos colocar um capacitor, um capacitor DPF, de 47 até 100 µF, já soldei o capacitor eletrolítico aqui, ele vai com o positivo para o lado do CI, e a listinha para a base, do nosso transistor, por curiosidade, vou estar utilizando um BC337, o up note dele é o seguinte, do 1 ao 3, da esquerda para a direita, base, coletor e emissor, no nosso projetinho aqui, vamos usar um foco, base saindo do capacitor eletrolítico, coletor saindo das bobinas aqui, e emissor no resistor de 100 a 220R, vamos soldar aqui então, pode trabalhar com as perninhas do transistor, prontinho, está soldado, já vamos soldar o nosso capacitor DPF, de 2PF, pode ser até 15PF, quanto menos PF, a frequência vai subir mais, vamos soldar o nosso diedzinho já aqui, o fio cinza vai para o resistor, que vai para a higiene D, e o azul vai para o número 48, que vai para B+, positivo, aí, o diedzinho impresso, e tem o nosso capacitor variável ainda, e vamos soldar, fala aí então pessoal, eu voltei com o teste aqui, do nosso projeto, que é um bloqueador de Bluetooth, uma anteninha aqui de 40 cm, de fio rígido, vou ligar em uma bateria, em uma fonte de alimentação, de 8.5V, bem estabilizada, capacitor de ajuste fino, já está tudo ajustado aqui, na realidade, eu já ajustei a frequência, vamos fazer um teste, os dois aparelhos, eles estão pareados, olha o Bluetooth desse, está pareado com o Bluetooth desse aqui, agora eu vou enviar um arquivo aqui, para vocês verem, como ele vai bloquear então, a conexão de um Bluetooth com o outro, eu vou ligar aqui, vocês já viram que o ledzinho acendeu, apagou, beleza então, agora eu vou enviar então, essa música aqui, vamos vir em opções, e enviar, como se você estivesse então, enviando para um fone Bluetooth, ou algum aparelho, a conexão, e a frequência aí, de atuação é a mesma, selecionar, vamos então aqui, neste aparelho, que é o E2222, então o bloqueio já está ocorrendo, vamos enviar novamente, opa, para o aparelho que está aqui do lado, impossível enviar, é incompleto, vamos enviar novamente, para vocês constatarem, que realmente funciona, não é nenhum tipo de pegadinha, o bloqueador ele está então, atuando, vamos enviar novamente, mais uma vez, para vocês constatarem, impossível enviar, impossível enviar, vamos ir novamente, porque a frequência aqui, ela está cobrindo, então, está na mesma frequência, que o Bluetooth, então nós não conseguimos, fazer a conexão, de um aparelho no outro, porque tem uma barreira, que está embaralhando o sinal, vamos enviar, mais uma vez aqui, para vocês verem, e daí, nós vamos desligar, o bloqueador, para vocês constatarem, que ele realmente, está funcionando, beleza, se você for conectar, num fone de ouvido, ou até mesmo, num outro aparelho, uma caixa de som Bluetooth, você não vai conseguir, conectar, se o bloqueador, ele estiver ligado, não tem nenhuma gambiarra, aqui, é apenas o bloqueador, mesmo que está funcionando, coloquei o ferrite, para arque, então a frequência, porque o transistor, BC337, ele trabalha em baixo, a frequência, as bobinas, com menos espiras, e o ferrite, vai elevar, então a frequência, e o capacitor aqui, de mais 100 pf, vai dar o ajuste fino, ideal, então vocês viram, como ficou incompleto, se você estiver, passando alguma música, ou se você estiver, fazendo a conexão, durante a transmissão, também ele vai cancelar, se o teu bloqueador, estiver bem configurado, na frequência, do Bluetooth, vamos desligar aqui, olha, vai, o ledzinho, vai desligar, o ledzinho, desligou, e agora vamos pegar, e vamos enviar, a mesma música, aqui, para esse aparelho, calma aí, porque senão, ele vai desligar, a luz da tela, e enviar, via Bluetooth, vamos, enviar para o nosso aparelho, então, e, 2222, ok, agora já, recebemos então, o nosso arquivo, ok, 2 1 2 1 1 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto